Energia ao quadrado Pen Grote Ver para crer Estou abrindo mão de tudo o que sei. A certeza é muito útil, mas pode fechar a sua mente à verdadeira luz. David Russell, Diretor de Cinema Se você leu O Segredo, ou esteve alguma vez em meio a um grupo de pessoas com conhecimentos metafísicos, já sabe que os pensamentos criam a realidade. Ou seja, que existe um poder no universo que pode curar e que você e somente você delineia a sua vida. Infelizmente tem um probleminha aí, uma armadilha. Você não acredita nisso realmente, não inteiramente. A maioria de nós, na verdade, está agindo com os padrões mentais dos nossos ancestrais. Acreditamos guiar a nossa vida de acordo com os nossos pensamentos e ideias brilhantes. Acreditamos estar afirmando as nossas intenções e criando novas possibilidades. Mas, na verdade, estamos reciclando fitas velhas de reflexos condicionados e comportamentos automáticos, a maioria dos quais assumimos antes dos cinco anos. Somos como os cachorros de Pavlov, reagindo a padrões que escolhemos antes que tivéssemos inteligência suficiente para decidir com sabedoria o que era melhor para nós. A maioria dos pensamentos que assumimos como nossos, na verdade, são crenças que recebemos de outros de forma quase imperceptível e sem nenhum questionamento. Assim, corroemos os nossos pensamentos positivos em nome da nossa velha programação desencorajadora. Em outras palavras, a nossa consciência, essa força que sempre afeta a nossa realidade física, nos foi roubada. Logo depois que me formei na universidade, arranjei um emprego e estava cuidando da minha vida. Quando percebi que, frequentemente, pensamentos negativos sobre dinheiro estavam bombardeando a minha cabeça. Eu ficava muito preocupada, me perguntando se ficaria sem dinheiro, se poderia arcar com uma bicicleta nova que eu queria comprar ou com o computador novo que eu precisava. Um dia, quando estava correndo, como sempre faço de manhã, de repente, entendi tudo. Aqueles pensamentos eram reproduções exatas dos comentários que a minha mãe costumava fazer quando eu era criança. E mesmo que não houvesse nenhum indício na minha vida que justificasse aqueles medos, eu os trouxe direto para a minha consciência, sem nem ao menos estar ciente disso. Não é preciso dizer que esse padrão não me fazia nenhum bem. Então, conscientemente, redefini o padrão da minha vida financeira. Eu posso arcar com tudo o que quero. Eu sou próspera e bem-sucedida. E nunca mais preciso me preocupar com esse tipo de problema. Como escritora freelancer independente, também designei Deus como o CEO da minha carreira. E percebi que não havia jeito de ir em frente nessa profissão tão instável com essa rede defeituosa de pensamentos negativos que tinha trazido do meu passado. Se trabalhássemos com a hipótese de que o que se aceita ser verdade é realmente verdade, Então haveria muito pouca esperança de progresso. Orville Wright, inventor Mesmo que a nossa visão de mundo, mecânica e reducionista, já tenha se mostrado deficiente, ela ainda está profundamente arraigada à nossa cultura. Os neurocientistas dizem que 95% dos nossos pensamentos são controlados pelo lado subconsciente e pré-programado da nossa mente. Em vez de pensar de verdade, estamos apenas assistindo a um filme antigo. Se você não estiver imerso na confusão sem fim dessa forma de pensar, antiquada e fragmentada, pode modificar a sua vida à vontade. Se nunca se preocupou com dinheiro, se só tem relacionamentos lindos e enriquecedores, se sempre se sente feliz, talvez nunca lhe ocorra pegar um livro como este. Mas sendo bastante franca, estou contente que você esteja com este pequeno livro nas mãos. Ele vai provar a você, de uma vez por todas, que os seus pensamentos têm poder. E que um campo de infinitas possibilidades espera o seu chamado. Ele vai ajudar você a redefinir a forma de pensar ultrapassada que está guiando a sua vida. Em vez de apenas discutir o assunto, da mesma forma que todos os outros livros que você já leu sobre a capacidade que os nossos pensamentos têm de transformar a realidade, este livro apresenta nove experiências, muito fáceis de fazer, que lhe oferecem uma prova imediata disso. Você vai ter a oportunidade de deixar de apenas saber que seus pensamentos criam a realidade para testemunhar que isso acontece o tempo todo, em todas as suas decisões diárias. Nesse ponto, ainda estamos na teoria, mas ver com os seus próprios olhos que você pode transformar a realidade simplesmente observando-a, vai reorganizar o seu cérebro e livrar você do seu antigo condicionamento. Aprender através da experimentação científica o quão profundamente estamos conectados ao campo de potencialidades vai realmente libertar você. Minha nossa, como o mundo ainda adora uma gaiola. Tess Link, escritora e ensaísta. A física quântica define campo como forças invisíveis em movimento que influenciam o mundo físico. Neste trabalho, você vai aprender a usar o campo de potencialidades em seu próprio benefício, porque a energia é invisível e porque nós ainda seguimos princípios antiquados que colocam a materialidade em primeiro plano. Ainda não aprendemos a dominar de verdade essa possibilidade. Pelos próximos 21 dias, que é mais ou menos o tempo necessário para realizar as experiências apresentadas aqui, você vai ter a oportunidade de desenvolver uma relação consciente com o campo energético. Mesmo a matéria, como dizia o físico quântico David Bohm, não é nada mais do que luz congelada. E aprender a tirar proveito dele e transformá-lo em tudo o que o seu coração deseja, seja a paz de espírito, dinheiro ou uma carreira mais recompensadora. Você pode até mesmo direcionar o campo de potencialidades para atrair aquelas tão sonhadas férias no Tahiti. Vamos me tomar como exemplo. Há alguns anos, decidi passar um mês na Austrália. Fiquei completamente fascinada por um quiroprático que tinha acabado de aceitar trabalhar com aborígenes lá. Perguntei-me, como vamos nos apaixonar um pelo outro se eu estarei no Kansas e ele a mais de 17 mil quilômetros de distância? Uma olhada no meu extrato bancário teria convencido qualquer pessoa sensata que pagar uma passagem de avião de 1.500 dólares para Sydney. O preço, na época, estava fora de questão. Mas eu queria ir e tinha a sorte de já conhecer o campo de potencialidades que podia fazer isso acontecer. Comecei planejando a viagem, me imaginei pegando onda em Sydney. Quero dizer, eu realmente me dediquei a construir essa imagem na minha cabeça. Uma semana depois, a minha editora na revista para a qual escrevo ligou. Sei que está meio em cima da hora, começou ela. Mas será que existe uma possibilidade de você ir para a Austrália cobrir uma lua de mel? Vamos pagar bem. Tá bom, eu disse. Se você insiste, você pode transformar a energia para curar e mudar o seu corpo. Eu estava fazendo uma caminhada com uma amiga nas planícies perto de Steamboat Springs, no Colorado. Seguíamos pela única trilha do parque e foi então que a minha amiga torceu o pé numa pedra e caiu. Imediatamente ela começou a sentir o tornozelo inchar. Isso nem seria um problema se acontecesse na cidade, perto de uma clínica ortopédica qualquer. Mas lembre-se de que estávamos a 70 minutos. E isso se andássemos rápido, o que ela não podia fazer porque estava mancando. De um telefone, quanto mais de uma clínica ortopédica. Eu disse à minha amiga para ordenar ao tornozelo que parasse de inchar. Ela então começou a gritar, pare de inchar, está tudo bem, pare de inchar agora, está tudo bem. Pode dizer isso baixinho, sem problemas, lembrei ela. Fizemos isso durante todo o caminho de volta para o acampamento. E ela nem teve de ir ao médico. A vida está esperando em toda a parte. O futuro está florescendo em toda a parte. Mas nós só vemos uma pequena parte dele e pisamos numa grande parte dele com os nossos pés. Hermann Hess, romancista e poeta alemão. As nove experiências que vou apresentar, a maioria das quais levam 48 horas ou menos, vão provar que o campo de potencialidades, como a eletricidade, é seguro, previsível e disponível para todos nós. De São Francisco de Assis, a mais badalada celebridade do momento. Elas vão provar o que os cientistas descobriram nos últimos 100 anos, que esse campo conecta a todos nós e que a razão de podermos controlar as nossas vidas é justamente porque todo o pensamento que temos é uma onda de energia que afeta tudo o mais no universo. Mas como a eletricidade, você tem que se ligar a esse campo e você tem que parar de ser tão enervantemente sem força de vontade. Ninguém no seu juízo perfeito vai ligar para uma loja de departamentos e pedir por favor, me mande alguma coisa que eu goste. Da mesma forma, você não pode chamar um bombeiro para consertar o vazamento do banheiro dizendo venha quando tiver vontade. mas é assim que a maioria de nós interage com o campo. Somos fracos, vagos e não temos a menor ideia de como ele realmente funciona. Energia ao quadrado não apenas explica como o campo de potencialidades funciona, mas apresenta nove experiências que podem ser realizadas sem que você gaste nenhum dinheiro e em pouquíssimo tempo e que provam que pensamentos são uma coisa física. É isso mesmo, você ouviu certo, eu disse provar. Os nove princípios energéticos apresentados vão confirmar que o campo de potencialidades está agindo na sua vida. Quer tenha consciência da existência dele, ou não. Você vai aprender que ele é mais profundo que as leis da física e mais certeiro do que a lei da gravidade. Uma vez que você aprenda a ser preciso e claro como um cristal nas suas intenções, concorde em definir prazos e ultrapasse essa ilusão maluca de que algo e você nunca tem certeza do que está errado. Para trabalhar efetivamente essas leis espirituais, você tem que saber até a raiz dos cabelos que o universo é generoso e que a todo momento ele está oferecendo ajuda e apoio. Não me lembro exatamente quando comecei a fazer experiências com a minha vida por conta própria. Sei que foi ficando cada vez mais claro para mim que todas as teorias espirituais, livros e aulas com os quais eu ficava tão fascinada eram basicamente inúteis sem a minha participação integral. Como a maioria das pessoas, comecei com pequenos passos, com intenções simples como achar uma vaga no estacionamento, encontrar um trevo de quatro folhas, conseguir entrevistas com as pessoas que estavam nos noticiários. Mas o que finalmente me convenceu a definir metas, estabelecer prazos e usar um estilo de experimentação científica, algo decisivo para o meu verdadeiro crescimento espiritual, foi o que agora gosto de me referir como o milagre da taxinha. Durante anos eu tive um calendário pendurado na cabeceira da minha cama e marcava nele de vez em quando acontecimentos importantes ou então voltava nos meses para ver a data em que tinha cortado o cabelo, encontrado alguém ou ido ao dentista. Numa noite peguei o calendário com muita força e arranquei sem querer a taxinha que o prendia à parede. Fiquei um tempão de quatro no chão procurando por ela. O quão longe ia ir, não é mesmo? Procurei, procurei, procurei. Aparentemente aquela pequena taxinha tinha adquirido a capa da invisibilidade de Harry Potter, porque não estava em lugar nenhum. Cheguei à conclusão de que já tinha passado tempo demais engatinhando no tapete do meu quarto. Então enviei uma intenção para que ela aparecesse em vinte e quatro horas. Na manhã seguinte, quando acordei, a taxinha estava na minha mão, aninhada entre o meu polegar e o indicador. Desde então, consegui manifestar toda sorte de coisas boas na minha vida. Desde encontros com caras maravilhosos, um trabalho regular escrevendo sobre viagens e até um Toyota novinho em folha, mas nenhum deles me causou a mesma impressão daquela simples tachinha ali, na minha mão. Eu estava conseguindo resultados tão convincentes com as minhas próprias experiências que decidi que era hora de repeti-los para ver se elas funcionavam também para as outras pessoas. Comecei sugerindo algumas delas para os meus amigos. Semanalmente, grupos se formavam para fazer experiências regulares. As pessoas estavam manifestando todo tipo de coisas maravilhosas. O que eu sei, com certeza, é que o melhor caminho para entender um princípio espiritual. Talvez o único caminho não é ler sobre isso num livro ou ouvir alguém explicá-lo para um auditório lotado, mas colocá-lo numa prática que demonstre como ele funciona. Ver em ação como vai acontecer com você nessas experiências leva a convicção completa e segura. E essa é a única coisa que vai te libertar radicalmente daquela arquitetura mental antiquada. Encontrei isso aqui, bem aqui, enrompendo com força total, bem no meio da vida comum, meio sem graça. Bob Savino, poeta e sábio de Kansas City. Número 1. O princípio do cara que está em toda a parte. Este é o princípio básico, o fundamento sobre o qual todos os outros princípios repousam. Pode ser resumido da seguinte maneira, existe uma força energética invisível, ou um campo de infinitas possibilidades. Essa experiência pode ser descrita como sendo um ultimato. nós vamos dar a essa força exatas 48 horas para se manifestar. Vamos exigir um sinal claro e inconfundível, alguma coisa que não poderá ser desvalorizada como coincidência. Número 2. O princípio do carro dos seus sonhos. Você se lembra do carro novo que comprou há alguns anos? Quando você pensou pela primeira vez que aquele era o carro dos seus sonhos, ele lhe parecia maravilhoso, incomparável. Você achou que seria a única pessoa na cidade a querer dirigir um deles, toda orgulhosa. Bem, desde o momento em que você leu a matéria sobre esse carro numa revista especializada e ficou fazendo as contas de como poderia financiá-lo, até o dia em que efetivamente foi à concessionária, percebeu que um em cada oito carros que você via nas ruas era do mesmo modelo com que você estava sonhando. É isso que acontece quando você começa a pensar muito sobre alguma coisa. Você a atrai para sua vida. Todo o pensamento que temos, todas as nossas opiniões e convicções têm um impacto no campo de potencialidades. Na verdade, a realidade não é nada mais, nada menos do que ondas de potencialidade que nós observamos até que ganhem forma. Esse princípio estabelece o seguinte, você produz um impacto no campo de potencialidades e atrai qualquer coisa dele de acordo com as suas crenças e expectativas. Para provar este princípio, vamos definir uma intenção bem clara. É isso que eu quero atrair do campo nas próximas 48 horas. Número 3. O princípio de Albert Einstein. Mesmo que esse princípio que diz você também é um campo de energia. Seja um dos fundamentos dos princípios espirituais. Na verdade, ele surgiu pela primeira vez num laboratório de física. Isso mesmo, foram os cientistas que descobriram, apesar de todas as aparências demonstrarem o contrário, que os seres humanos não são matéria, mas ondas de energia que se movimentam continuamente. Você já deve ter notado que o título deste trabalho é uma brincadeira com a famosa equação da teoria da relatividade de Einstein, E igual a MC ao quadrado. Essa será a única experiência que vai necessitar de um instrumento específico, especialmente elaborado e perfeitamente ajustado para realizá-lo. isso mesmo, você vai precisar de um cabide de metal do tipo comum que estou imaginando que você tem dentro do armário, a menos que seja um completo bagunceiro, e um canudinho, disponível de graça em qualquer lanchonete. Número 4. O princípio abracadabra. A maioria das pessoas associa a palavra abracadabra com um mágico que tira coelhos da cartola. Mas na verdade, essa é uma palavra do aramaico, uma língua antiga falada na região da caldeia, Síria e Assíria, que quer dizer vou criar de acordo com o que eu falar. Essa é uma ideia muito poderosa. É por isso que Thomas Edson, o grande cientista americano do final do século 19 e início do século 20, sempre anunciava a invenção de alguma coisa antes de tê-la inventado. É por isso que o ator Jim Carey fez um cheque de 10 milhões de dólares para si mesmo, muito antes de sequer ter sido chamado para fazer um filme. Esse princípio diz simplesmente tudo em que você presta atenção se expande. Nessa experiência você vai aprender que não há um pensamento bobo, uma coisa à toa e que todos nós somos extremamente irresponsáveis e tolerantes com as divagações das nossas mentes. Número 5 O princípio da coluna de aconselhamento Esse princípio estabelece a sua conexão com o campo energético produz orientação precisa e sem limites. Ao realinhar a sua consciência à frequência desse campo energético você pode ter acesso a respostas confiáveis para cada uma das perguntas que fizeram. A razão pela qual você não sabe disso é porque adquiriu o estranho hábito de se sentir separado, de não estar em comunhão com o campo de potencialidades. Número 6 O princípio do super-herói Nessa experiência orientada pelo princípio os seus pensamentos e a sua consciência causam impacto na matéria você vai reproduzir a experiência feita pelo doutor Gary Schwartz professor da Universidade do Arizona que demonstrou que enviar intenções às plantas faz com que elas cresçam mais rápido e reflitam mais luz do que as outras do mesmo tipo que não receberam intenções. Número 7 O princípio do controle de peso Mesmo que você não seja um leitor de rótulos com tomás sabe que recebemos uma série de nutrientes dos alimentos que comemos tais como vitaminas e sais minerais e também é claro as famosas calorias Você provavelmente acha que a quantidade de nutrientes e calorias é algo preto no branco Isto é que se o rótulo do iogurte diz que ele tem 187 calorias então ele tem 187 calorias O que você não deve saber é que os seus pensamentos sobre si mesmo e sobre o que consome estão em constante dança com o seu corpo e que se você se sente culpado por ingerir calorias a comida que come recebe uma vibração negativa que ricocheteia direto em você Nessa experiência ao enviar vibrações amorosas aos alimentos que come você vai testar o seguinte princípio Os seus pensamentos e a sua consciência fornecem o arcabouço do seu corpo físico Número 8 O princípio dos 101 Dálmatas Esse princípio espiritual extremamente importante estabelece que você está conectado com tudo e com todos no universo Os cientistas chamam isso de não localidade e se você assistiu o desenho animado 101 Dálmatas viu esse princípio em ação Você se lembra de quando os capangas de Cruella de Vil estavam tentando capturar os filhotes que tinham fugido? O velho terrier escocês no celeiro onde eles estavam escondidos latia pedindo ajuda a um bacê de caça que por sua vez latiu a mensagem para um Dachau que passava muito longe na estrada Somente na física quântica a comunicação acontece instantaneamente No mesmo instante em que o terrier escocês sabe que os filhotes estão em apuros o Dachau a mais de 30 quilômetros de distância também sabe Tudo o que acontece a uma partícula é instantaneamente comunicado a outra Nessa experiência você vai enviar uma mensagem para pessoas em outros lugares sem usar e-mails cartas ou a voz E número 9 O princípio da multiplicação dos pães e dos peixes Esse princípio estabelece que o universo é infinito abundante e extremamente generoso O que vai provar que os seus medos são completamente sem sentido e que não há problema nenhum em respirar bem fundo e ir em frente Você não pode mudar as coisas lutando com a realidade que existe Para mudar alguma coisa construa um novo modelo que faça o velho modelo se tornar obsoleto Buckminster Fuller futurista americano Espero que você fique entusiasmado ao saber que não será a primeira pessoa a fazer experiências com a própria vida Quando o grande Buckminster Fuller que faleceu na década de 1980 aos 88 anos tinha 32 ele decidiu fazer uma experiência para ver o que um indivíduo sem dinheiro e completamente desconhecido podia ser capaz de fazer em prol da humanidade Apelidando a si próprio como Cobaia B ele se dedicou a mudar o mundo Na época em que começou a experiência ele era o que se poderia chamar de um Zé Ninguém Desempregado e cheio de dívidas ele era casado e tinha uma filha recém-nascida para sustentar A primeira filha do casal tinha acabado de morrer e ele começou a beber muito As perspectivas dele não pareciam lá muito promissoras Mas Buckminster decidiu deixar o passado de lado e abandonar os pensamentos limitadores que com frequência tomavam conta dele Queria saber o que uma pessoa pode fazer para mudar o mundo E pelos 56 anos seguintes ele se dedicou a essa experiência única e assumiu todos os riscos dessa aventura se perguntando E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Não apenas se tornou arquiteto inventor autor e grande líder mas entre 1927 quando ele começou a fazer a experiência até a sua morte em 1983 escreveu 28 livros recebeu 44 títulos honorários registrou 25 patentes e literalmente mudou a maneira que os seres humanos veem a si mesmos É isso que espero que energia ao quadrado possa fazer por você Espero que ele mude a maneira como você se vê espero que ele inspire você a fazer experiências com a sua própria vida a usar a energia do universo para se tornar mais fantástico alegre maravilhoso bonito e amoroso ser humano que você pode ser o colapso da onda quando aprendemos que estamos muito mal informados a maior desilusão ao homem é a sua convicção de que existem outras causas para o que lhe acontece além do seu próprio estado de consciência Neville Goldard autor e místico da ilha de Barbados Todo bom ilusionista entende que o ingrediente mais importante no repertório dos seus truques é a distração Um mágico desvia a atenção da plateia do que ele realmente está fazendo e a direciona para alguma outra coisa que pareça muito importante mas claro não é É isso o que temos feito desviamos a nossa atenção para o mundo físico os blefes do mundo sensorial fazem com que esqueçamos o fato de que o invisível o que não podemos ver com os nossos olhos é na verdade muito mais importante para a vida do que o visível a física quântica nos diz que a energia invisível mais conhecida como campo energético ou campo de potencialidades como gosto de chamar é a força básica que governa o mundo material é o esquema que forma a realidade na verdade nós sabemos agora que o universo é feito nada mais nada menos do que ondas de partículas de energia que se conformam com as nossas expectativas opiniões e crenças energias sutis pensamentos emoções e consciência desempenham o papel principal nas nossas experiências de vida mas por eles serem invisíveis nós não os compreendemos ou os usamos ao nosso favor mudar o mundo é uma simples questão de mudar essas expectativas e crenças é fácil assim para trazer alguma coisa para o mundo físico temos que prestar atenção não no que estamos vendo mas no que queremos ver está acontecendo o fenômeno é um ninho da consciência humana Diane Collins autora de Do You Quantum Think tá bom pode perguntar como é que algo tão simples como um pensamento pode influenciar o mundo deixe-me lembrar a você que cem anos atrás ninguém acreditava que canções cantadas pelos participantes de um programa de calouros pudesse atravessar tijolos vidro madeira e aço e chegarem até o seu aparelho de televisão ninguém acreditaria que um telefone celular do tamanho de um baralho permitiria que você conversasse com sua irmã que está a mais de 3 mil quilômetros de distância os seus pensamentos igual as transmissões dos canais na televisão e a sua voz no telefone celular são ondas vibratórias quando você escuta um rap os seus tímpanos estão captando uma onda sonora vibratória quando você vê o Brad Pete usando uma bengala ou a Madonna com uma única luva de couro na entrega do Globo de Ouro de 2012 você está vendo exemplos de vibrações de ondas de luz e é isso o que os seus pensamentos são ondas energéticas vibratórias que interagem e influenciam o campo de potencialidades cada pensamento que você tem já teve ou terá é uma vibração energética que encontra o campo de potencialidades se expandindo eternamente essas vibrações encontram outras vibrações se entrecruzando num incrível labirinto de energia coloque energia suficiente junta e pronto ela se torna matéria lembre-se do que Einstein disse a matéria se forma da energia o campo de potencialidades simplesmente acompanha a energia que você está emanando e a vibração dos seus pensamentos atrai outras vibrações do mesmo tipo vejam esse pequeno exemplo há alguns anos atrás eu queria muito um espremedor de batatas não falei nada com ninguém apenas disse a mim mesma da próxima vez que você for ao supermercado compre um espremedor de batatas naquela mesma noite a minha amiga Wendy que estava arrumando gavetas na casa dela passou lá em casa com várias coisas de que não precisava mais para saber se eu queria algumas delas entre os utensílios de cozinha havia um espremedor de batatas noutra época decidi que precisava rir mais na minha vida e algumas semanas depois comecei a sair com Todd um colega de trabalho que era muito engraçado e que depois se tornou comediante as coincidências que vemos na nossa vida são apenas energia e o campo de potencialidades em funcionamento na maioria das vezes empregamos energia de forma descuidada nos esquecendo do fato de que o que pensamos dizemos e fazemos faz diferença sim consequentemente ativamos um poder ilimitado para seguir um programa padrão que não faz uso da imaginação ou das possibilidades as pessoas pensam que Jesus é o princípio e o fim de tudo porque ele era muito bom em manipular a energia e matéria mas como ele mesmo tão enfaticamente destacou embora essas não sejam as palavras exatas dele você também é sou mãe solteira crio a minha filha sozinha e esse não é exatamente o melhor esterótipo do mundo para se enquadrar é quase como ser um judeu ou seja desperta nas pessoas alguns preconceitos as pessoas automaticamente esperam que eu seja pobre e que viva às custas de programas governamentais essa opção é certamente um dos canais disponíveis para as mães solteiras mas eu prefiro assistir a um canal diferente prefiro focar a minha atenção numa realidade diferente veja só o que coloquei no meu website Pan Groth viaja pelo mundo a trabalho é mãe amorosa autora de vários livros da lista dos mais vendidos milionária e uma inspiração para todos os que encontra em seu caminho comecei focando a minha atenção em todas essas coisas 20 anos atrás antes de ter a minha filha antes de começar a viajar pelo mundo ou escrever o meu primeiro livro e também muito muito antes de gostar tanto de mim mesma focar a minha atenção no que eu queria obviamente funcionou porque agora eu posso dizer com orgulho que todas essas coisas que eu disse antes são verdade exceto uma e vou deixar você adivinhar qual delas ainda não se manifestou até agora já escrevi 16 livros dois roteiros uma série de televisão e vários artigos para revistas que me permitiram não morrer de fome sem um trabalho regular de nove da manhã às cinco da tarde escrevo um blog sobre viagens que já me levou sete continentes já escrevi sobre praticamente tudo desde fazer bang jumping na nova zelândia comprar tapetes no marrocos e participar da colheita do café na nicarágua ainda ainda não soltei de paraquedas de um avião mas tenho que deixar alguma coisa para comemorar os meus 90 anos o primeiro passo da iluminação espiritual parar de se apegar com tanta intensidade à realidade convencional somos todos prisioneiros de uma boa história Daniel Quinn autor de Ismael A realidade não é lá grande coisa e não é forçar muito a barra dizer que tudo o que você pensa que é real não é os físicos já há uns 100 anos não sabem o que fazer com o fato de que a visão clássica do mundo de acordo com a física de Newton não tem nenhuma relevância em relação à maneira como o mundo funciona o mundo subatômico desafia toda razão e lógica e a maioria dos cientistas com medo de colocar em jogo as credenciais acadêmicas que conseguiram ignorou o fato de certa forma de que a vida não é nem um pouco como ela parece ser na verdade isso é tão maluco partículas surgindo do nada o tempo desacelerando e acelerando novamente partículas reagindo e se comunicando umas com as outras mesmo quando separadas por milhares de quilômetros que a única coisa que os cientistas fizeram com esta informação até agora é desenvolver tecnologias que nos permitem explodir uns aos outros enviar e-mails receber mensagens no celular e esquentar congelados no micro-ondas para o jantar mesmo os dois principais fundamentos da realidade física espaço e tempo não são o que parecem esses dois conceitos físicos não são nada mais do que ilusões de ótica extremamente convincentes físicos como Bernard Spagna que recentemente ganhou um prêmio de quase um milhão e meio de dólares nos diz que já é tempo de trocarmos a nossa velha formulação das leis naturais por uma outra radicalmente diferente e mais precisa visão da realidade na qual a consciência por ela mesma cria o mundo material muito embora todo físico na face da terra saiba saiba sobre esse universo maluco em que a matéria passa a existir do nada e em que os elétrons podem saltar de uma órbita a outra sem viajar através do espaço interveniente a maioria resolveu ignorar isso dar de ombros e dizer com o mesmo desdém de sempre que seja não é que eles estejam negando que isso aconteça como mencionei antes eles já usaram uma nova física para desenvolver o laser transistores supercondutores e bombas atômicas mas não podem sequer começar a explicar como esse mundo quântico funciona como o físico James Traffill observou nós encontramos uma parte do universo que nossos cérebros ainda não são capazes de entender poucos físicos corajosos estão começando a reconhecer que as preciosas hipóteses com que trabalham podem estar erradas estão admitindo que os dogmas fundamentais da realidade material já não se sustentam alguns são corajosos o bastante para admitir que a consciência por si só cria o mundo físico como o doutor Fred Alan Wolff um físico mais conhecido como doutor quântico diz parece que tudo se resume ao seguinte o universo não existe sem alguém que perceba este universo tudo que tenho para dizer é que é uma questão de tempo um curso em milagres que é um programa de estudo individual e psicologia espiritual que tenho praticado e ensinado há 25 anos sempre defendeu a ideia de que a consciência cria o mundo material isso quer dizer que nós seres humanos decidimos antecipadamente como vamos viver a vida que nós escolhemos de antemão o que queremos ver o problema é que todos nós olhamos para o mundo como se estivéssemos zangados ou ofendidos de alguma forma tudo o que precisamos fazer para mudar o curso das nossas vidas ruins é superar nosso permanente rancor em relação ao mundo para ativamente ver e esperar uma realidade diferente como sempre devotamos toda a nossa atenção e tempo toda a nossa consciência se você preferir para as coisas que não queremos mas isso é apenas um mau hábito e como qualquer outro mau hábito pode ser superado com consciência e dedicação A ideia de que o mundo se constrói através da experiência dos cinco sentidos não é mais adequada e em muitos casos não é mais válida Shafika Karagula psiquiatra turco Justamente agora o planeta que você chama de seu está girando a uma velocidade de quase 1500 quilômetros por hora e está orbitando ao redor do sol a uma impressionante velocidade de 107 mil quilômetros por hora mas a menos que tenha bebido alguns copos de cerveja você provavelmente não tem consciência desse movimento esse é apenas mais um exemplo de como distorcemos a realidade acaba que quase todos os conceitos e ideias que aceitamos como já dados são distorções muito cedo digamos que em algum momento perto do nosso nascimento os nossos cérebros estabelecem um padrão de percepção e então começam a filtrar as coisas que se adequam a essa percepção em outras palavras nós só conseguimos ter a experiência das coisas que estão de acordo com a nossa percepção muito limitada uma garota das filipinas me disse que quando ela chegou aos Estados Unidos se passaram algumas semanas talvez meses até que percebesse de verdade que algumas pessoas eram ruivas pessoas que ela conhecia bem e com as quais lidava diariamente cabelos vermelhos eram algo que não estava de acordo com o que ela tinha sido condicionada a ver e esperar então por vários meses ela ficou subjetivamente cega para os cabelos vermelhos vendo-os como castanhos os cientistas sabem agora que o cérebro recebe 400 bilhões de bits de informação por segundo para dar você uma ideia da quantidade de informação que isso significa considere que seriam precisos aproximadamente 600 mil livros de tamanho médio apenas para registrar 400 bilhões de zeros não é preciso dizer que isso tem muitíssimo de realidade então o que nós fazemos começamos a selecionar começamos a restringir vou pegar esse bit de informação aqui e vamos ver esse aqui combina perfeitamente com a minha permanente ladainha em relação ao sexo oposto quando tudo foi dito e feito estamos perto de alcançar 2000 bits de informação ou talvez menos vá em frente pode ficar de boca aberta à vontade porque isso é mesmo muito impressionante estamos falando de 2000 bits de informação a cada segundo mas aí é que está o problema o que decidimos escolher para ver e usar é apenas metade de um milionésimo da porcentagem do que está aí fora vamos fingir que cada ponto feito por uma caneta é um bit de informação tenho treinado e o máximo de pontos que consigo fazer num segundo são cinco mas vamos ser generosos e acreditar que você é um fazedor de pontos bem melhor que eu vamos supor que você consegue fazer 10 pontos por segundo e novamente estamos assumindo que um ponto é um bit de informação para fazer tantos pontos quanto o seu cérebro é capaz de processar num segundo leva 3 minutos e meio numa velocidade superior a 10 pontos por segundo mas se o seu cérebro estiver processando toda a informação disponível 400 bilhões de pontos levaria 821 anos os nossos cérebros continuamente saltam de uma possibilidade a outra e escolhem que bits de informação ver e em que acreditar sem levar em consideração uma certa dose de preguiça as coisas que escolhemos perceber e não se engane isso é uma escolha são as coisas que já conhecemos são coisas que decidimos há muito tempo nós vemos sentimos provamos tocamos e cheiramos não o mundo real mas uma versão dramaticamente condensada do mundo uma versão que os nossos cérebros literalmente inventam o restante paira sem reconhecimento John Munsell neurocientista da universidade de Harvard diz que as pessoas pensam que estão vendo o que está realmente ali mas não estão uma vez que o cérebro decide que bits perceber constrói pontes entre as células nervosas entrelaçando as fibras nervosas para criar caminhos neuronais o ser humano médio tem 100 bilhões de células nervosas cada uma delas com inúmeras ramificações então diferentes caminhos são construídos em cada cérebro o mapa dos caminhos neuronais no seu cérebro e no de digamos Johnny Depp são tão diferentes como os mapas de dois estados bem distintos uma vez conhecendo os caminhos desse mapa você para de viajar pelo restante do país onde vivo no Kansas nos Estados Unidos a uma rodovia a Interestadual 70 que é uma metáfora perfeita para isso o Kansas o estado em que se passa o mágico de Oz filmado em preto e branco tem uma grande diversidade geológica há uma espécie de Grand Canyon em miniatura a noroeste por exemplo e uma imensa formação de rochas calcárias chamada Castle Rock ou Castelo de Pedra perto da cidade de Quinter mas já que as pessoas que passam pelo Kansas raramente saem da Interestadual 70 ninguém tem a menor ideia de que essas formações geológicas existem as pessoas simplesmente ignoram a beleza e a paisagem que vale a pena ser vista e chegam a conclusão errada de que o Kansas é completamente plano e enfadonho mas essa não é a realidade da mesma forma que quem planejou a Interestadual 70 optou por fazê-la na parte mais plana e de fácil acesso do Kansas nós também construímos os nossos caminhos neuronais pelas rotas mais simples aquelas que já percorremos muitas e muitas vezes antes mas isso não nos mostra a realidade não chega nem perto disso nós nem começamos a ver o que está aí para ser visto apenas 3 minutos e meio comparados com 821 anos as estradas e rodovias do nosso cérebro se formaram muito cedo quando nascemos todas as possibilidades existem vamos pegar como exemplo a aquisição da linguagem em cada recém nascido existe a habilidade de pronunciar qualquer som de qualquer uma das línguas existentes o potencial está ali tanto para a língua portuguesa como para o alemão por exemplo mas muito cedo os nossos cérebros estabelecem caminhos neuronais que reconhecem os sons que ouvimos todos os dias eliminando os outros sons das demais línguas todo mundo que fala português consegue dizer a frase o rato roueu a roupa do rei de Roma mas quando um chinês tenta aprender português ele não tem mais os caminhos neuronais para dizer completamente os R's então essa é a razão para que o rato roeu vire o lato loeu como não quero que ninguém me chame de etnocêntrica então devo dizer que já tentei várias vezes falar alemão e descobri que os meus caminhos neuronais para essa língua foram cortados de uma vez por todas talvez o melhor exemplo de como as nossas mentes criam a própria realidade virtual sejam os sonhos comuns e nem um pouco interessantes que temos todos os dias quando um apresentador de tv apareceu na minha casa na noite passada com uma câmera fazendo perguntas embaraçosas parecia mesmo de verdade mas quando o despertador tocou o apresentador e aquele programa de entrevistas virtual desapareceram como uma bolha de sabão o nosso caminho neuronal estabelece reprises do que já aconteceu antes como uma criancinha de três anos que insiste em ver a pequena sereia de novo de novo e de novo nós nos agarramos as nossas mais distorcidas ilusões com uma tenacidade feroz tire as suas mãos sujas das minhas ilusões mesmo que isso nos faça infelizes preferimos botar fé na infelicidade que construímos para isso não é preciso ter fé é preciso ter imaginação se fica claro nos seus pensamentos está vindo na sua direção neste exato momento Richard Ba autor de ilusões e outros romances metafísicos sinceramente acho que aprender a transformar a energia é algo tão importante que deveria ser ensinado às crianças nas escolas assim como aprender a ler escrever e fazer contas e tudo começa com uma intenção a força que existe por trás de tudo a energia é o combustível a carga elétrica que estabelece um campo ressonante e envia ondas de probabilidades para o campo de potencialidades Esther Higgs que é facilitadora dos trabalhos de Abraham Higgs chama isso de lançar o foguete do desejo dedicar atenção gera matéria no minuto que você faz uma intenção você cria essa intenção é instantâneo passa a existir como algo real você não vê porque ainda está agindo numa linha de tempo linear você ainda está preso ao velho adagio que diz que criar coisas leva tempo então continua trabalhando e esperando você continua seguindo os sete passos do livro de autoajuda do momento mas veja só o que a física quântica nos diz as coisas do mundo quântico não acontecem em passos elas acontecem imediatamente passam a existir mas como o gato de Schrödinger um famoso experimento mental realizado em 1935 pelo físico austríaco Erwin Schrödinger você está apenas consciente da realidade que escolheu observar a manifestação física permanece encoberta fora da sua consciência presente físicos de ponta nos dizem que a vida é multidimensional mas a maioria de nós está presa a nossa realidade física de uma só dimensão restrita ao que podemos experimentar com os cinco sentidos o que nós experimentamos com esses pretensamente infalíveis instrumentos de observação não é nada mais do que aquilo que decidimos procurar não é nem mesmo aquela velha questão do ovo e da galinha o que vemos experimentamos e sentimos com os nossos cinco sentidos sempre vem depois da decisão de ver experimentar e sentir comparo a consciência a um gigantesco arranha-céu posso viver no segundo andar mas a coisa que criei com o meu pensamento está lá no alto no décimo sétimo até que eu chegue lá me parece que está faltando alguma coisa que ainda estou esperando uma outra ótima analogia é o aparelho de televisão se você tem tv a cabo com inúmeros canais à sua disposição basta apenas pegar o controle remoto mas só pode assistir a um canal de cada vez quando você está assistindo a uma comédia dando gargalhadas com os personagens e suas excentricidades está completamente inconsciente do que está passando nos outros canais por isso que é muito importante sintonizar no canal que você quer não perca seu tempo com a realidade da qual você está tentando sair sintonize apenas na sua intenção razões porque sintonizamos em programas que não gostamos nós vivemos num mundo que valoriza limitações Tama Keeves autora de This Time I Dance Número 1 Nós não estamos realmente aqui Não nesse momento O agora é o centro do poder Por isso é tão fácil para um iogue que conscientemente consegue limpar a estática mental alterar a própria frequência cardíaca pulso e outras funções corporais Se você não está realmente aqui a sua mente não está disponível para fazer o que você está pedindo que ela faça É imperativo praticar conscientemente mas manter a consciência a cada momento Do contrário você está agindo a partir das velhas crenças arraigadas Crenças que você recebeu antes de ter 5 anos de idade Você realmente quer que uma criança de 5 anos comande a sua vida? Quando percebo que a minha consciência está fora do aqui e agora o que infelizmente acontece na grande maioria do tempo gentilmente me lembro dessa analogia O motorista do Sedex entrega na minha casa tudo o que eu quiser mas se eu sair de casa não vou nem perceber que isso aconteceu Estarei por aí procurando substitutos insignificantes para o que realmente quero Todas as coisas já estão aí desde que eu traga a minha consciência de volta para a intemporalidade do agora Número 2 Nós achamos que é muito difícil O poder de criar a realidade com os nossos pensamentos é algo muito fácil e simples não não o que discutir mas continuamos a dizer aos nossos amigos e especialmente a nós mesmos que é difícil ou que ainda estamos tentando conseguir apenas repare nos próximos dias com que frequência você afirma que é difícil ou que é um grande desafio preste atenção com que frequência você diz as coisas sempre são assim ou isso sempre acontece na minha família passamos tanto tempo falando sobre o que não funciona que perdemos o ponto central isto é que nós temos o poder de criar algo maravilhoso número 3 nós espreitamos a negatividade o que nós estudamos doenças problemas e calamidades do passado para o que nos preparamos emergências nós adoramos mergulhar nos problemas e nos perguntar o que está errado é um velho modelo que precisa ser totalmente transformado uma vez que a gente comece a procurar pelo que está certo as nossas vidas vão começar a se movimentar em inimagináveis e emocionais novas direções e aqui está a verdade toda coisa errada que na verdade não é nada mais do que um julgamento precipitado tem um outro lado a falta é o outro lado da abundância a doença é o outro lado da saúde ambas ideias existem ao mesmo tempo ambas são verdadeiras ao escolher ver apenas um dos lados o outro aspecto igualmente provável fica escondido infelizmente enquanto vive na consciência do espaço tempo você pode apenas observar um lado da moeda de cada vez mas é importante se dar conta de que o outro lado é tão real quanto o que você está vendo e que a qualquer momento você pode simplesmente virar para o outro lado os opostos como abundância e falta por exemplo são ambos verdadeiros é uma questão de em qual realidade você prefere viver número 4 puxa vida nós achamos que tínhamos entendido uma vez que você defina alguma coisa não a questiona uma vez que você sabe alguma coisa ela se torna realidade mas saber alguma coisa é excessivamente restritivo falando quanticamente isso provoca um colapso na onda não deixando espaço para o mistério para a maravilha e para as novas descobertas pense sobre isso se você está carregando um livro numa das mãos e na outra uma sacola do supermercado cheia não há como pegar mais nada você pode ter muito conhecimento e uma série de diplomas emoldurados e pendurados na parede do segundo andar daquele arranha-céu mas mas lembre-se de que existem vários outros andares ou seja dimensões e tudo que você sabe pode bloquear as potencialidades número 5 a nossa mente é tão poderosa que pode criar algo fora dela que seja mais poderoso ainda essa é a razão pela qual é essencial quando for fazer as experiências suspender o julgamento por tempo suficiente para acreditar que elas vão funcionar se você está convencido do monte de bobagens tamanho família em que acredita vai reunir dados que apoiem o seu ponto de vista e finalmente número 6 Nós não praticamos de verdade Usar o campo de potencialidades para direcionar a sua vida não é um exercício intelectual não é teoria é uma prática como aprender as escalas musicais e jogar ping pong um grande jogador de futebol pode começar a brilhar em campo aos 18 anos mas já acumula anos de treino outros jogos e ainda dedica boa parte do seu dia a se exercitar fisicamente e treinar você não pode saber a sabedoria você só pode ser sábio e é aí que este trabalho entra emancipe-se da escravidão mental ninguém a não ser nós mesmos podemos libertar nossas mentes frase de um banner na homepage do Green Living um site canadense dedicado a fornecer informações sobre produtos orgânicos saudáveis e ecológicos O propósito deste trabalho é libertar você da prisão das suas ilusões ajudá-lo a colocar de lado o roteiro que você acredita que seja a realidade a boa notícia é que você não precisa mudar o seu comportamento tudo que precisa fazer é mudar a sua mente para o caso de você não ter entrado no site de nenhuma livraria recentemente existem agora mesmo milhares de livros sobre como transformar o seu corpo na minha última contagem o bumbum possuía nada mais nada menos que 678 livros que prometem deixá-lo bem firme mas pelo que sei não há um só livro sobre como deixar a sua mente em forma e no entanto a sua mente como todos os caminhos neuronais previamente estabelecidos e mal compreendidos é a raiz de todos os seus problemas lembre-se de que a consciência como físicos corajosos tais como Fred Wolff estão começando a admitir que cria a realidade física mesmo aquele bumbum que não é durinho ainda você pode voltar seguidas vezes aquela loja de sapatos mas eles nunca vão vender leite e todas aquelas tentativas desesperadas de transformar o seu corpo o seu relacionamento ou qualquer outra coisa em sua vida nunca vão funcionar até que você aprenda a transformar e moldar a sua mente é bastante difícil controlar a mente quando você pensa que tem de fazer isso o tempo todo mas ao estabelecer um intervalo de tempo definido como você vai fazer nas experiências a seguir a sua mente pode ser treinada para fazer isso é como um programa de 12 passos tentar ficar sóbrio de uma vez para sempre não funciona um dia de cada vez isso já é algo com que a mente pode lidar todas as experiências levam 48 horas ou menos são apenas dois dias em toda uma vida mesmo uma mente bem fraquinha pode se comprometer com isso porque dou a você 48 horas bem esse é o bom e velho princípio do prazo final quando o editor dá ao autor um prazo final esse autor sabe que vai ser cobrado pelo manuscrito depois desse prazo um prazo final nos dá uma expectativa algo por que buscar quando você está numa estradinha desconhecida procurando aquela caixa de correio verde onde deve virar à esquerda para seguir em direção à casa da pessoa com quem vai se encontrar pela primeira vez ajuda a saber que a caixa está a uns 10 quilômetros da última saída do contrário você começa a se perguntar se já passou pela caixa de correio e muitas vezes acaba voltando antes da hora o prazo final simplesmente faz você prestar atenção uma vez pedi um conselho para saber se eu deveria ou não começar a escrever como freelancer em tempo integral eu estava trabalhando numa empresa 20 horas por semana e escrevia paralelamente eu realmente gosto da empresa onde trabalho eu disse mas tenho esse sonho entende de ser escritora freelancer em tempo integral não é que eu não goste de escrever as cartas de captação de recursos financeiros é que eu quero poder contar as minhas próprias histórias escrever sobre coisas que estão no meu coração o que é que você acha eu já estava recebendo muitos trabalhos grandes revistas de circulação nacional me procuravam fiz novos contatos havia um certo interesse nas ideias para colunas que eu apresentei isso já seria resposta o suficiente para muitas pessoas mas sou incisiva e queria um sinal inquestionável tá bom continuei preciso de um sinal que não possa ser interpretado como uma mera coincidência além disso estou me impondo um prazo específico eu preciso ter uma resposta concreta nas próximas 24 horas no dia seguinte fui demitida no outro momento quando o trabalho como freelancer estava indo meio devagar comecei a mandar currículos algo que só faço quando entro em pânico e como era de se esperar me ofereceram um emprego em algumas semanas a oferta escrever material de marketing para uma empresa de ônibus local eu não disse que me ofereceram um emprego interessante em algumas semanas pagava mais do que jamais tinha recebido em toda minha vida como é que eu poderia não aceitá-lo naquele momento eu estava mesmo preparada para renunciar a minha carreira de escritora freelancer novamente pediu um sinal bem claro eu precisava recebê-lo em 24 horas porque nesse prazo teria de dar uma resposta ao meu provável futuro empregador na manhã seguinte a revista para qual eu sonhava em trabalhar me ligou para me passar um trabalho desliguei o telefone vibrei e fiz uma daquelas dancinhas que os jogadores de futebol fazem quando marcam um gol mas a minha orientação devia estar com vontade de se mostrar naquele dia porque nem 15 minutos depois uma outra revista da qual nunca tinha ouvido falar quanto mais entrado em contato me ligou querendo que eu escrevesse uma história sobre stickers de Kansas City tive que telefonar e dizer ao meu provável futuro chefe obrigado por pensar em mim mas não obrigado estar no reino dos céus como um curso em milagres propõe é apenas focar a sua atenção completa naquilo que você desejar saber você só tem que estar disposto a compreender a mensagem normalmente as nossas mentes se dedicam às coisas que não queremos as nossas intenções positivas ocupam nada mais do que uma parte minúscula das nossas mentes o resto fica focado em problemas que nós esperamos que as intenções eliminem a maior parte do nosso poder mental se dedica às velhas crenças de escassez problemas de relacionamentos e num Deus que lança bolas de fogo do céu a razão pela qual 99,9 da sua cabeça ainda se dedica a coisas que você não quer é porque essa é a configuração padrão do mundo que se define como normal a configuração padrão do mundo vê as coisas sobre enchentes e terremotos ouve histórias sobre os ataques epiléticos de alguém que você conhece e diz tá vendo só o que eu vivo lhe dizendo é praticamente impossível superar essa configuração padrão do mundo a menos que você saiba ao menos teoricamente que um outro caminho é possível pensemos por exemplo na possibilidade de ficar sem dinheiro a maioria de nós concorda que não quer de jeito nenhum ficar sem dinheiro então o que fazemos nós nos dedicamos a evitar isso com todas as nossas forças trabalhamos horas e horas ligamos para todos os nossos gerentes de banco lemos livros e artigos sobre como enriquecer completamente alheios ao fato de que ao tentarmos ficar ricos estamos dedicando a nossa atenção à ideia de que não somos ricos ainda consequentemente decidimos antecipar que estamos sem dinheiro se apenas dedicássemos a nossa atenção a nos sentirmos ricos a sermos gratos por todas as riquezas já presentes na nossa vida por exemplo a nossa família e os nossos amigos a ideia de possibilidade de ficarmos sem dinheiro desapareceria nós apenas experimentamos isso porque dedicamos o nosso pensamento a isso o que mostra como a nossa mente é poderosa a minha amiga Carla acredita firmemente que quando a gente se sente sem dinheiro nenhum deve sair para fazer compras imediatamente você dá logo uma chacoalhada na cabeça acho que é assim que ela explicaria tentei fazer isso uma vez numa viagem para a ilha McNack em Michigan eu estava começando a minha carreira de freelancer ainda sem muita certeza se conseguiria me equilibrar financeiramente fiquei no luxioso e tradicional grande hotel ligeiramente consciente de que as roupas que tinha jogado dentro da mala no último minuto não faziam jus ao guarda-roupas de Jane Seymour no filme em algum lugar do passado inteiramente rodado naquele hotel nem ao dos hóspedes atuais mastigando com elegância os biscoitos que acompanham o chá servido no salão principal era nítido que eu estava muito mal vestida e os jantares com os homens de terno e gravata ainda nem tinham começado fui meio sem vontade até uma loja e os meus olhos se deixaram atrair por um vestido de seda deslumbrante uma olhada rápida na etiqueta de preço me deu a prova definitiva de que aquela maravilha estava muito além do meu orçamento na verdade era quatro vezes mais caro do que normalmente pagaria num vestido foi então que eu soube que tinha que comprá-lo e tinha que agir como se fosse a escritura freelancer bem sucedida que eu queria ser comprei aquele vestido sabendo que estava pavimentando o caminho do meu sucesso financeiro na minha nova carreira todos pensam em mudar o mundo mas ninguém pensa em mudar a si mesmo leon tolstoi escritor russo se o seu cérebro é como o meu meio devagar que se distrai e se confunde com facilidade mudar os seus pensamentos pode ser algo bastante desafiador gosto de compará-lo com um cachorrinho muito desobediente você o leva de novo e de novo para fora de casa e lhe mostra uma realidade diferente até que finalmente ele percebe uau tem um mundão inteiro aqui fora é muito mais divertido fazer xixi nas árvores nos arbustos e hidrantes do que nos chinelos velhos esbençados da pan a sua mente vai ficar impressionada com a beleza que está disponível quando você coloca essa beleza em foco uma paz profunda vai surgir grandes ideias vão se materializar e florescer a alegria vai tomar conta de tudo a única coisa que você precisa fazer é dedicar a sua atenção apenas ao que você quer se você quer paz pense em paz se você quer amor pense em amor se você quer um par de sapatos de micho pense em um par de sapatos de micho não pense que a paz parece impossível nem que o amor parece efêmero nem que não há dinheiro suficiente na sua conta para comprar um par de sapatos de micho mantenha os seus pensamentos focados no que você quer e toda vez que o cachorrinho começar a ir na direção dos seus chinelos velhos pegue-o e leve de volta lá para fora no filme chamas da vingança denzel washington interpreta um ex-agente das forças especiais que se torna guarda costas de pita a filhinha de nove anos de um empresário mexicano riquíssimo apesar do personagem de denzel tentar não se envolver muito naquela situação acaba se tornando uma espécie de figura paterna para pita ajudando-a nos deveres de casa e a voltar para a equipe de natação da escola uma atividade que ela gosta muito mais do que as aulas de piano que o pai insiste que ela faça enquanto pita está nadando denzel fica gritando repetindo a mesma pergunta preparada ou despreparada e pita grita de volta animada preparada então vou fazer esta mesma pergunta o seu cérebro está preparado ou despreparado espero que logo logo você possa me responder com a mesma animação preparado a mais importante descoberta e desenvolvimento dos próximos anos vai se dar na esfera espiritual existe uma força e a história mostra isso muito claramente que foi a mais importante no desenvolvimento do homem e no entanto nós temos apenas brincado com ela e nunca estudamos seriamente como fizemos com as forças da natureza física algum dia as pessoas vão aprender que coisas materiais não trazem felicidade e que são de pouca serventia quando se trata de fazer homens e mulheres criativos e poderosos então os cientistas do mundo vão destinar os seus laboratórios ao estudo das forças espirituais quando esse dia chegar o mundo vai ver mais progresso numa só geração do que nas últimas quatro Charles Steinmetz inventor do motor de corrente alternada continuamos na parte dois pequenas de corrente de corrente Amém. Amém. Amém.